Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma dica do nosso canal hoje estaremos lá para vocês como fazer limpeza em em busca de pesquisa aí do seu ps3 a excluir tá essa busca de pesquisa estarei dando essa dica para você do modo muito fácil e muito simples aí ok eu vou retratar retornando aqui pessoal para começar desde o início vocês já estão vendo ele na tela aí tá aí a gente vai seguindo tá essa busca é que a gente sempre fica aí caso você vendeu o seu ps você queira fazer limpeza ou até mesmo você comprou é um ps3 aí até usar de ver aí é com essas barra com essas buscas de pesquisa já tudo carregado aí você quer excluir para ele não diga para você como fazer isso aí o que é isso essa dica para você deixe seu like se você não é inscrito nosso canal se inscreva nosso canal e nos fortalece aí tá ok então vou tá saindo aqui pessoal tá então logicamente que você vai estar ativando assim que você está no ligação seu ps3 você vai ativar o seu vem também tá e assim que você ativa a gente tiver conectado aí com a internet você vai aqui em pesquisa em pesquisa de internet tá ok você vai dar um clique aqui tá pessoal assim que você chegar a essa interface que você entrar você vai até aqui ó então aqui você vai é com o seu controle tá você vai até embaixo aqui aqui ó em confirmar você vai dar um clique ok você vai aguardar e o navegador vai tá abrindo e assim como navegador abrir pessoal que você vai fazer com triângulo você vai clicar no triângulo só que você vai até em ferramentas lá em cima lá pessoal na direita se vai que em ferramentas e vai clicar ok e lá no lá no canto direito você vai aqui ó lá embaixo você vai aqui em excluir histórico de pesquisa pessoal tá onde está piscando lá é excluir histórico de pesquisa você vai dar um clique aqui ó ok aí aqui você vai colocar assim tá agora a gente vai estar retornando e abrindo aí para ver se foi limpa aí na a nossa busca de pesquisa aí tá ok deixar navegador vou entrar novamente e pronto pessoal vou tentar levar ele para cima aqui ó veja bem ó já limpou aqui a busca de pesquisa tá limpo tá não tenho mais nada aqui e agora poder tá tranquilo aí tá ok então se essa dica é para você e você não sabia como fazer essa limpeza em busca de pesquisa é dessa forma aí ok se você gostou dessa dica aí muito obrigado até mais deixe seu like e nos fortalece ok até mais